Abaixa a pança Amiga, olha como eu tô hoje, Karine Eu adorei essa combinação Então, eu vim hoje, não sei se é isso que é monocromático Não, não é É não Monocromático é uma cor só Ai, tem 200 milhões de cores Hoje eu vim realmente pra confundir Sabe aquela assim, terça-feira pra confundir Se você vai ser confusa Confundir quem? É, Everton Confundir o mundo Amiga, não me coloca É, Everton, é esse rapaz aqui, é essa câmera Não, não, deixa em pratos rasos, amiga Em pratos rasos, é Fundo raso, hein? Me deixa focada, tá? Eu comecei a semana confundida Que eu coloquei muita expressão em cima Embaixo, muito ponto de luz, muito jogo de luz Teria uma saia mais composta Começa de semana, né? Ok? Sem zoom Nome de Jesus Como é que você tá, Karine? Tá do ótimo Graças a Deus Foi bom Eu vi até o Big Mac lá O Big Mac Dia Feliz Maravilha O Big Dia Feliz Foi um grande dia, não foi? É, é verdade Sempre é um grande dia Sempre é E foi linda Todo mundo ajudando aí E lembrar, aproveitar logo no clima Que sábado Sábado que vem agora, dia 31 Tem uma grande comemoração Ah, é o João Pessoa É o João Pessoa Que é uma grande festa Que tá sendo promovida aí pela TV Tambaú Exatamente E amo de verdade É, que bom De ser que assistir a gente todos os dias Beijo da Bahia pra Gabriele Vitória, tá? Que é uma criança lá. E toda a família dela. E você sendo confundida por uma xuxa, né? Tem noção, né? Já teve um beijinho hoje pra você que chegou no WhatsApp do João de dois meninos. Olha pra isso. Beijo, João. E mandar um beijão também, Karine, especial pra Tiago Eric, filho dele, Davi Lucas. Ele falou até que ele conheceu no aniversário de Mariana, no resto do que você foi, e disse que é super bom da gente, tá assistindo agora. Então, ó. Beijo, Tiago. Tiago, o Eric e o Davi, que é o filhinho dele, né? Exatamente. Então, ó, beijo pra vocês. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pro Flávio. Flávio Gonçalves, que é do Valentina, aqui em João Pessoa. Encontrei com ele na saída de um supermercado no retão de Manaíra, e ele super atencioso. Diz que também assiste a gente, ó. Beijo, beijo. Ó, vamos começar falando que Tribunal foi final de semana agora com a conta de Mila, certo? Mais algo desagradável, que infelizmente os artistas estão sempre sujeitos a isso, é esse tipo de situação. Quem tá no palco, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Uma certa pessoa estava lá no show dela, começou a jogar eu acho que era uma bola, ou era... enfim, vamos dar uma olhada no vídeo, gente. Exatamente. Dá uma olhada no vídeo lá dos da Ludmilla. Olha só. E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? E aí, você viu? E aí, você viu? uma bolada, foi lá, pegou a bola e jogou na pessoa. E você viu que a bola veio duas vezes, né? Não foi só uma vez. E ela foi jogar... Na pessoa que foi. Ela foi lá jogar na pessoa. Na pessoa que foi. Ela foi lá jogar na pessoa. É tenso isso, porque como a gente tava falando aqui, estamos expostos, né? A partir do momento que a gente tá ali, fazendo um show, né? Segurança tem, mas não é ela coisa... Pode acontecer do nada. E aí, repercutiu, né? O vídeo viralizou. E a Ludmilla foi lá no Instagram dela, né? Se se posicionar, né? E se explicar... Foi bom que a música tinha tudo a ver, né? Se não gosta... Sente isso, mas é ela. Se você não gosta, pra quê? Você vai pro show daquele artista, né? Pois é. Pra ficar jogando coisa no palco. Fez demais. E aí, o que aconteceu? Foi o que aconteceu? O que que ele jogou? Por que ela fez isso? E aí, ela foi no Instagram dela, fez um vídeo, você não... Tudo, e vamos mostrar agora a resposta da Ludmilla, ó. As notícias aí foram fãs, me deu uma bolada. Eu não era fã, não. Sabe se macho, escroto, que tão muito bêbado? Tá mais que na hora de praxas, uma pessoa fica ali resistente. Entendeu? Era uma confusão, era ele. Ele tava numa rodinha de amigos, ele era brasileiro, ele queria se aparecer. Primeira vez ele tacou a bola, pegou no computador da minha equipe e desligou pra tu. E aí, já deu uma confusãozinha lá atrás, e aí os músicos tentaram correr lá. Conseguiram ligar o prato de novo. Depois ele tacou a bola em mim de novo, só que pegou o rosto da Bruna. E aí, por último, ele tacou em mim e ele conseguiu acertar. Só que ele tacava e se escondia. Toda hora ele tacava e abaixava e ficava rindo com o amigo dele, o amigo dele ficava em pé gargalhando e olhando pro chão. E aí, a última que ele jogou, me machucou, eu fiquei esperando ele levantar. E aí, quando ele levantou, ele de novo. E aí, amiga? Não, e aí que é importante que isso aconteça, que isso seja discutido, pra que as pessoas arrependam esse tipo de comportamento, que é chato, né? E olha, nem foi aqui no Brasil, né? Não, não. Em Portugal, se eu não me engano. Exatamente. Então, o brasileiro fazendo vergonha lá fora. Que sacanagem, gente. E aí, serve pra todos os artistas, né? Que tá em cima de um palco, tem que estar tanto, tem que atuando, fazendo o que for. E ligado 360, né? Na verdade. Com o que possa acontecer. Mas aí, ela explicou, todo mundo entendeu o que foi que houve. E é lamentável, né? Uma pessoa... Como tem o Gustavo Lima também, para e, né? Tira uma gaça, transforma aquilo da... É, mas é importante que isso seja discutido, pra que a gente tá pedindo respeito todo dia, quer respeitar a mulher, respeitar a criança, respeitar o artista, gente. Se você não gosta, não vai. Agora vai ficar tirando objetos. É complicado, é verdade. Mudando um pouco o clima, a gente vai falar agora de... Karine, você já foi mudando o clima mesmo. Nesse clima mais tenso, o médico já... Você já foi algum médico, vamos dizer, o nutricionista, ou algo do tipo, que lhe deu regra. Karine, pode isso, não pode aquilo. Já passou por algo do tipo? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Ou a dieta, seja algo que não pode comer, porque seja alérgico, alguma coisa. Sempre tem, né? Independente de... Se você é alérgico ou não. O cantor Leonardo, ele foi ao médico, ele espera algo inusitado, Leonardo, né? O cantor Leonardo foi ao médico e recebeu algumas ordens. E aí ele ficou tenso com a situação, mas resolveu fazer um vídeo, explicando aos fãs o que é que foi recomendado pelo doutor. Dá uma olhada, cara. Jesus amado, que que é isso? Leo, que que você tá fazendo? Ah, moleque! Recomendações médias, cortando o raso e suspendendo a bebida. Ah, moleque! Moleque! Ai, Jesus! Ele vai, né? Mulher tinha que vir despresepada, né? Cortar, como é? Cortar o churrasco. Ah, que que? Que era pra ele deixar de comer churrasco. Ele levou a pé a letra, né? E suspender o álcool. E suspender a bebida. E tem uma noticiazinha também que tinha, né, dele? Como é que é? No portal T5 tem como... Abri aqui esse portal T5 sempre com notícias aí maravilhosas. Além de fofoca, encontra, né, Karine? Um pouco de tudo. Não, sempre notícias você encontra lá no portal T5. Exatamente. E tem essa parte aí com gente famosa que aí traz os babados dos artistas. E esse aí, exatamente. Eu queria abrir a página aqui do T5 mesmo pra mostrar que era um casal que eu particularmente gosto dos dois. Durou bastante, viu? Durou muito. Não adora falar brilho bem nisso. Eles fizeram uma novela juntos. Aquela novela... Mina, né? É a Avenida Brasil. Eles ali... Eles contracenaram, se apaixonaram, se casaram. Pois é. E aí sete anos depois se separaram e aí... Acontece, né? É um ciclo. Começa, termina, assim, tudo na vida, né? Pois é. E por falar em termina e começa, é... é... Luana Vanna tá com um boy novo, viu, querida? Volta pra gente aqui e mostra o carão dela. Quando eu falo de Luana Piovan, Luana Piovan tá com um boy novo. Fez o vídeo agora, receita no Instagram dela no carro do destino, cantando a música em inglês e o arrobo em baixo. E os filhos já voltaram? Voltaram, tudo ok? Não chegar em casa lançando funk, nem nada, não. E é isso. Hoje o fãs foi só. Muito bem. Eu rendeu, né, sete da Luana, né? Hoje é a hora da magra grande, né? Foi bem, foi bem. Ó, um beijo bem grande. Agora vamos chamar os nossos amigos. Samia Maia e Rafael Oliveira já estão prontinhos pra eu com vocês de hoje. Vamos aqui. Acho que dá tempo, Karina, a gente perguntar. Samia, já aconteceu hoje? A gente perguntou um mês, né? Já, mulher. Mas a gente jogar algo assim, já aconteceu? Já. Sério? Horrores. E agora o pessoal jogando muito celular. Né, Samia? Eu pensei que você joga demais. Às vezes a gente não joga porque às vezes o palco é alto. Aquele espaço entre o palco e a gradezinha aí, né? Eu vi fã perder celular pra ela quebrar. Mas a gente afina, né? É, mas lembrando a testa do artista Ai, mas eu já levei pancada. Olha pra isso. Ah, vem, Rafael. Desagatável demais. Agora, Rafael, quando sobe no palco, viu, Magali? Não é pra cantar, é pra dançar. É pra dançar. Ah, não. Eu tinha feito isso. Tem que respeitar. Mas olha, eu tava movendo a Big Mac ali. Tinha um... Eu também, viu? Cantou também. Eu também. Eu fui ali, por favor, Rafael, para, mas ele continua. Ah, não. Ali eu fui poder tudo. Tá certo. Pois olha, um bom programa pra vocês. Um beijão. Tchau, tchau. Até amanhã, menina. Muito boa tarde, minha paraíba. Hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2020.